Do seu novo rei cá, lá no cianco, sirimarabá Tinha sirimarabá, em nossa multidão Contudo que se renova no rio Em suas águas a repulsão Uma salva de palmas pela Nossa Senhora E recebê-se nós, estoura de fato E nos planou a prevenção de Deus Ensina-nos O nosso amor de Deus como Deus Leve de fato a vossa Que todo o nosso coração Toda a nossa alma Quantas vezes nós como católicos Nós não vamos à missa os domingos Nós não participamos das nossas paróquias As nossas comunidades Pelas vezes que nós não estamos Ele for Eu fico do nosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Música 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 Música